O que estás a fazer? Vou arrumar as minhas coisas. Vão-me embora. Vá lá, Rita. Tivemos um desentendimento. Volta para cá. Tu não mandas em mim, Frederico. Vão-me fazer à vida. Vão-me embora. Assim vais para onde? Vais para a casa do teu pai? O que é que isso interessa? Podes parar e olhar para mim. Eu não quero que te sintas encorralada, mas tens que tomar decisões acertadas. Decisões que sejam boas para ti. As tuas decisões. Eu não digo que tenha sempre razão. Mas eu sou mais velho. Eu tenho mais experiência. Eu acho que tu devias voltar para a faculdade. E se fizeres isso, eu pago as despesas todas. Pago as perpinas, pago a comida, pago o telemóvel. Pago as saídas. Quem sabe até um carrinho um dia deste. Rita, tu tens que ter um objetivo na vida e trabalhar para ele. Tu encontrares-te da psicologia. Que sentir é que faz agora? Voltares as costas. Faz o seguinte. Não decidas já. Não decidas a quente. Reflete bem. Vai ter com as tuas amigas. Conversa com elas. E depois decides. Deixa ficar aqui as coisas. Ok? Pensas no assunto. E nós conversamos ao fim do dia. Pode ser? Bom dia, minha irmã. A sério? A culpa é sua, Sofia. Quem anda aqui a roubar em casa, quem leva com a culpa sou eu. Incrível. Desculpe, Sofia. Isto hoje o dia não começou bem. Claro, senhor professor. Sofia, já agora. Sabe onde é que está a caixa de joias da Natália Pequena? Pois, eu lembro-me, estava aqui sim. Pois, eu estava com a esperança que me pudesse dizer onde é que ela possa estar. Pois, mas não sei. Bom, obrigado Sofia, era só isso. Costas. Boa noite.